E hoje eu vou estar ensinando a como fazer o cartão shape. É mesmo, a ovelha da moda de advent, só que no reverso. Isso é mesmo que você escutou, vou fazer o cartão shape. Esse bicho bizarro aqui. Esse daqui eu não usei mod, esse daqui eu construí, tá gente? Mas se eu fosse fazer dois mod, eu até colocaria. Agora eu vou mostrar como que faz, tá gente? Gente, primeiro de tudo vocês vão precisar de uma roupa branca. Dessa daqui, pra ser a lã. Agora vocês vão aumentar um pouquinho assim. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora vocês vão precisar de roupa preta. Lembrando que a luva não é branca, como no cartão, que a gente cartou logo em qualquer coisa assim. É preta igual os braços. Então, me pergunte por quê, porque eu não sei também. E nem pesquisei no Google. Ó, fazem isso. Vai ficar assim o braço. Certo? Agora encaixa assim. Tá. Gente, eu tô gripado, tá? Agora... Vocês vão pegar... Aqui, vou dar copy. Pronto, agora vocês vão pegar a luva. A luva é muito simples. Gente, é que eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas... Aí você tem que pegar de novo a roupa preta e fazer isso daqui, ó. Tá, gente? É que eu não quero aqui fazer de novo. Encaixa assim, tá? E encaixa assim. Então, cuidado pra não bugar, que é, às vezes, buga no meu playground. Cuidado pra não bugar, tá, gente? Ou pode acontecer um problema no seu meu playground. Ele crachar. Tá, gente? Depois disso, vocês vão dar copy no braço. Copy, tá? Vou aqui tirar rapidinho e vou encaixar aqui, ó. Encaixar de volta. Depois, ver bem assim, parece que tá bem encaixado. Deixa assim, tá? Depois disso, vocês vão precisar das pernas. Vocês vão precisar só pegar o mesmo da perna. Tá? Vocês vão vir aqui agora e vão encaixar. Tá, gente? Encaixa aqui também, tá? Agora chegou uma parte aqui agora, a do pé. A do pé é simples. Vocês vão precisar desse coisinha aqui, ó. Desse coisinha aqui. E é simples. Vocês só vão deixar o coisa arrebaixado. Tipo assim, ó. Vou deixar um pouquinho menor. Não deixe muito, não deixe pequenininho. Mais pequeno que o pé que tem que ficar maior. Tá? Agora, assim o cartão shape. Certo? Agora fica assim, ó. Agora, depois disso, vocês vão dar aqui o coisa. Vai ficar... Beleza, gente? Aqui o cartão shape. Certo. Agora, vocês vão dar aqui que pegar. Vou tirar essa perna. E vou encaixar aqui a nova. É mesmo assim, não é pra tirar aquela perna, tá? Porque senão vai ficar estranho ele com uma perna. Vocês encaixam ele de novo assim. E vai ficar assim, legalzinho. Agora, o principal de tudo. A cabeça. A cabeça é meio difícil, tá, gente? Ou não. Aí, pra que é prático em construção. Eu vou pegar aqui um pedaço aqui pra fazer o pescoço, tá? Se você fazer sem pescoço, vai ficar meio esquisito. Vem assim. Tô dando uma olhada lá no que eu já fiz. Porque pode ser que não fique muito igual. Agora, vocês vão ver aqui. Aqui, vocês vão deixar mais menor. Peraí. Tá. Agora, aqui, vocês vão pegar isso daqui, certo? E vão... Peraí. Ih, tá meio esquisito. Então, vou... Só vou dar uma coisinha aqui, tá? Para ficar esquisito, vem aqui e faça isso. Agora, esquisito, se vê aí. Porque essa boca tá assim, ó. Se nem o dente, tá esquisito. Agora, pra... Agora, pra deixar bonito. É simples. Vocês vão precisar... De um copo. Certo? Copo. Tem que ser copo, tá? Esse copo e um tijolo. E um tijolo. Passei na parte dos dentes. Sabe? Agora... Gente, eu vou pegar um daqui porque é mais simples, né? Porque... Senão o tempo do vídeo vai acabar muito... Muito rápido. Eu não quero que o vídeo acabe agora pra vocês. Agora, vocês vão vir aqui. Ó, se não caber direito o dente, vocês vão deixar mais longe. E pra quem quer que a gengiva apareça, é só você... É só você... Deixar assim. Pronto. Não ficou muito igual o dali, tá? Mas, eu acho que ninguém aí que tá assistindo se importa com isso. Pelo que eu saiba. Vocês engrudam aqui. Depois, engrudam aqui e aqui, tá? Engrudam aqui. Agora, vocês engrudam os dentes. Pra quem quer que ele morda. Assim, aqui nesse lugar, coloca o... O parafusinho, tá? Ó, pra eu ficar bugado assim toda hora, vocês vão colocar isso, ó. Vai ficar um pouquinho bugado ainda, vai. Mas isso não importa, tá, gente? Agora, peguei uma calça de novo. Uma calça tem que ser branca, tá? Pra quem quer fazer o original. Agora é só crescer. Tá, vim aqui. Colocar. Agora, a parte do olho. Ó, vou pegar essa daqui, porque eu não quero o tempo do vídeo ficar curto. Ó. Não ficou perfeitamente. Pera aí. Só vou fazer uma coisa aqui rapidinha. Não ficou perfeitamente o que eu acho que o pessoal queria. Mas ficou bonito, né? O que importa. E vai ficar assim. O cartão shape. Esquisito. Ficou? Ficou. Mas ficou... Legal. Agora é simples pra ele ficar em pé. Vocês não vão precisar dessa coisa. Aqui. Essa coisa o pessoal já viu. Eu não sei se eu preciso mostrar de novo. Eu acho que eu não preciso, né, galera? Vocês já viram lá no vídeo do Cartoon Cat, né? Vai indo aqui no tronco e aqui. E deixa ele pra flutuar. Entendeu? Eu vou ficando pra aqui.